Se eu disser aos senhores uma idiosincrasia, uma característica minha, absolutamente irrelevante, mas para fins de exemplo, significativo, que eu, Leandro, abomino, detesto, execro o gosto do coentro. Sei dizer coentro em nove línguas, para poder rejeitá-lo em todos os lugares do mundo. Há uma mutação genética que dizem que 10% da humanidade sente o coentro como sabão. E eu possuo essa mutação num grau enorme. Sofro na Tailândia, sofro na Moqueca Capixaba do Espírito Santo, sofro no México, sofro naqueles lugares para quem o coentro é uma coisa fabulosa. E eu, Leandro, tenho que entender que há pessoas que compram coentro e colocam aquilo na comida do próprio filho. E oferecem ao filho, como Alcibíades ofereceu a taça de cicuta a Sócrates, e oferecem ao próprio filho uma coisa dessas. Eu, Leandro, jamais vou poder expressar a náusea que me causa o cheiro e o gosto do coentro. E eu vou ter que entender que há pessoas que adoram coentro e enchem a comida de coentro. E que no belo estar do Espírito Santo, preenche-se a panela de barro com coentro e tempera-se com um pouquinho de peixe, que é para não estragar o gosto do coentro, que é a Moqueca Capixaba. Ora, eu jamais vou entender o gosto alheio, porque, por definição, todas as vezes que alguém me ofereceu um gosto, ofereceu uma experiência única de alteridade. No Himalaia, experimentei chá de manteiga de yaqui. O yaqui é um boi almiscarado, típico das montanhas do Tibete. Dele sai um leite, passa uma manteiga, pega-se uma colher daquela manteiga, dissolve na água quente, fica uma camada de gordura líquida, o cheiro é de um animal selvagem. E os tibetanos veem naquilo uma bebida fabulosa. Eu não compartilho da mesma ideia. E você entra numa simpática casa, porque os tibetanos são todos um povo extraordinário, e ele lhe oferece o chá de manteiga de yaqui. E você precisa tomar aquilo. Na medicina tradicional indiana ayurvédica, uma das terapias é tomar sua própria urina pela manhã. Eu prefiro morrer de todas as doenças. Não sei se escova depois os dentes com um pinho sol, não sei o que você faz depois de uma coisa dessas. O gosto culinário, o gosto médico, o gosto sexual, o gosto estético de cada um é único e irrepetível. E eu não consigo entendê-lo, apenas posso dizer que é diferente. E não obstante, eu sou obrigado a conviver em comunidade e negociar permanentemente de detalhes a grandes questões. Num momento em que o narcisismo das pessoas disparou. Num momento em que ninguém mais escuta ninguém e que esse narcisismo se tornou uma referência importante para todo mundo. Num momento em que as pessoas usam no Brasil a exaustão, ad nausen, a expressão fulano me representa ou fulano não me representa. Essa expressão não significa apenas que eu gosto, mas que ele está no meu lugar, uma representação. E ao dizer isso eu estou afirmando que o ideal seria eu estar lá. Mas como eu não estou, fulano me representa. É comum eu ouvir na minha página na internet alguém que diz, diga, eu gostava muito de você, mas você disse essa frase. Agora você não me representa. Eu agradeço. E tenho certeza que tanto a pessoa como eu sobreviveremos ao impacto. Desta pessoa abandonar a minha página. E seguiremos nossas vidas pesarosas, melancólicos, mas catando os carcos dessa relação destruída entre um completo desconhecido num avatar e a minha pessoa. Uma frase muda o que você me representa ou não me representa. Uma única ideia contamina toda a minha opinião. Olha, eu votaria em tal candidato a prefeito, mas não gosto da religião dele. Mas eu gosto menos ainda do outro. Então eu vou votar nisso. Então eu vou votar em branco porque nenhum me representa. O problema não é o debate político, inclusive o uso político e absolutamente lícito do voto nulo ou do voto em branco. Resposta, inclusive, a nossa idiotice de manter o voto obrigatório. O que eu digo para os outros é que ele tem que ser igual a mim. E isso traduz muito do que eu sou. Isso traduz muito dos meus valores. Não tem como eu sentir de fato ao outro. E é por isso que desde a Grécia e passando pelas religiões monoteístas, em particular o cristianismo, que domina no Brasil e na Europa Ocidental, por enquanto, por isso que nessas religiões monoteístas se trabalha muito o conceito desse patos, desse sentimento, que eu posso ser antipático. Eu sou contrário à sua identidade, ao seu sentimento. Eu posso ser junto, simpático. E eu posso ser inclinado a, num sentido de inclinação, de empático. A empatia não é a garantia que eu vá sentir o que você sente. Quando o dentista me diz, vai doer um pouco, eu peço para ele definir esse advérbio. O que é um pouco? Quer dizer, estamos comparando com Auschwitz ou com uma creche normal. Onde é o limite do doer um pouco. Bem, quando eu digo que dói ou não dói, eu tenho que estabelecer comparações. Dói comparado com um cálculo renal, considerado uma das dores mais atrozes. Dói comparado com o parto. Dói comparado com uma dor de cabeça latente. O que dói, de fato? Eu tenho que ter uma empatia com qualquer ser humano, especialmente os senhores e eu, que trabalhamos com seres humanos. Porque a empatia é a condição de que, mesmo que exista essa barreira epistemológica já referida, eu consiga estabelecer um mínimo de comunicação que garanta que a minha ação seja efetiva. Os romanos diziam, atraem-se mais moscas com mel do que com vinagre. A primeira função na nossa cultura é estabelecer a empatia através do olhar franco. Nos últimos anos, através de um sorriso, eventualmente de um aperto de mão. No Brasil, nós tocamos mais do que na Europa. É um misto da nossa herança portuguesa, indígena e africana, que nos torna mais afetivos do que, por exemplo, norte-americanos e alemães. Brasileiros, com frequência, conversam com os outros tirando coisa do ombro, catando fios, não no meu caso, mas catando fios de cabelo dos outros, espanando caspa dos ombros e assim por diante. Nós, brasileiros, tocamos muito. Isso, inclusive, causa uma interpretação problemática, às vezes, no exterior. É comum, em outros lugares da Europa, onde eu morei, nos Estados Unidos, haver um afastamento maior. Numa grande obra não revista pelo Eça de Queiroz, infelizmente ele morreu sem rever, mas é uma obra extraordinária, talvez a mais conservadora, mais impactante, que é As Cidades e as Serras, quando, finalmente, o trem trazendo o príncipe Jacinto. O Jacinto, de volta às suas serras, em Portugal, e eles entram em território português. O homem da estação diz, fazendo um favorzinho, e nesse diminutivo ele reconhece ter entrado de novo na sua terra. Nós, brasileiros, herdamos essa característica do diminutivo. Ela contém muitas coisas da nossa cultura. Por exemplo, espera um pouquinho, pode ser qualquer momento entre agora e a segunda vinda de Jesus. Isso é espera um pouquinho. Essa é uma característica nossa. Eu já fiz uma reflexão baseada num linguista, o Richard Morse. Eu já apliquei prova no Brasil inteiro. E no Brasil inteiro, terminado o tempo da prova, eu digo às pessoas, entreguem. E todos os alunos brasileiros, sem exceção, dizem a mesma coisa que os senhores sabem no nosso inconsciente coletivo. Só mais um pouquinho. Significa, eu não entregarei. Porém, ao dizer só mais um minutinho, só mais um pouquinho, eu estou negociando através do diminutivo, com simpatia e com sorriso. Um alemão, etnia, do qual vêm meus antepassados, entregaria. Um francês organizaria um sindicato, dizendo que o tempo dado para a prova é insuficiente. E que a professora precisa rever as questões. Um alemão entregaria, um norte-americano provavelmente entregaria. Nós não entregamos, porém não enfrentamos a autoridade. Espera um pouquinho, significa, eu vou continuar fazendo a prova. Porém, eu não vou dizer a frase do enfrentamento, vem pegar se você for homem. Eu não vou dizer a frase do enfrentamento, porque é a hipótese do professor ser homem e vir pegar. Nesse caso, espera um minutinho, é uma negociação. Que a gente usa sorrindo. Você estacionou em cima da faixa de segurança. Eu sou um pouquinho. Você está atrasado? Eu estou um pouquinho atrasado. O diminutivo é a nossa negociação e nossa afetividade. Que, num sentido amplo, em 1936, Sérgio Buarque de Holanda chamou de homem cordial. O brasileiro funciona pelo coração, cor-cordes. Ele funciona impulsivamente. Homem cordial não quer dizer homem simpático. Homem cordial quer dizer homem que funciona, inclusive, ao matar no trânsito. De forma intempestiva. De forma até agressiva, mas passional. Isso é o homem cordial, do Sérgio Buarque de Holanda, que escreveu o segundo livro, Após Casa Grande e Senzalo, de 1933, que define um pouco da estrutura de quem havia a ser o brasileiro. Nós negociamos a todo instante. Nós trabalhamos com a gestualidade do corpo. E uma característica nossa, clássica, é separar o significante e o significado, a fala e a coisa em si. Nós temos quase que uma parede opaca entre mim e o estrangeiro. Porque a maior parte dos estrangeiros, especialmente de áreas como o norte da Europa, ou da cultura protestante nos Estados Unidos, funde significado e significante. Ou seja, o que eu digo vai acontecer. A fala brasileira é uma fala alegórica e metafórica. Vamos, vou usar agora o erro comum da nossa pátria, vamos se ver. Vamos se ver. Me liga. Outra expressão proclítica de próclise, muito comum na fala cotidiana. Me liga. Eu não tenho seu número, mas me liga, significa nada. Absolutamente nada. Passa lá em casa pra gente sair. Claro, vamos tomar uma cerveja qualquer dia. Ok. Por que que eu digo com tanta facilidade e concordo? Porque não significa nada. O nosso atual repórter e antes político e guerrilheiro, que é o Gabeira, ao estar no... Obrigado. Obrigado. E aí E aí Obrigado. E aí E aí Obrigado.